Olá meus amigos aí do canal do meu canal aí no YouTube né tudo bem aí com vocês aí então pessoal mais uma vez eu venho aqui né para mostrar aqui mais uma música né bem antiga né do grande cantor né saudoso Valdir Ramos é uma música muito linda né antiga muito 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 antiga essa música e eu vou já mostrar aí para todos vocês aí no meu canal aí no YouTube e quem não está inscrito aí no meu canal aí eu peço é de coração que se inscreva aí no meu canal e deixa aí seu joinha beleza isso é muito importante aí para fortalecer o canal aí do YouTube agradeço a todos vocês que me segue aí no meu canal no YouTube obrigado a todos que Deus abençoe a todos vocês aí os meus seguidores aí no meu canal e vamos lá né vou mostrar que essa música que é uma música bem antiga do grande astro né Valdir Ramos é sempre eu tô mostrando aí no meu canal do YouTube pessoal sempre eu tô mostrando alguns bregas bem antigo né umas música fizeram muito sucesso né né a muitos anos atrás e e também no meu canal aí no YouTube é quer dizer para vocês que tem também aí muitas músicas né de minha autoria né de gravado em estúdio né e e vocês podem curtir aí no canal pode dar uma música aí dá seu joinha né fazer seu comentário eu fico muito feliz né e agradeço a todos vocês e estão me seguindo aí no meu canal aí no YouTube agradeço a todos e obrigado vou mostrar essa música agora viu sempre quando eu tenho tempo eu tô mostrando aqui algumas músicas de outros artistas né de outros cantores é aqui no meu canal no YouTube né são usa que raramente você é toca no rádio né quase a gente não ouve mais essas músicas tocando na nas rádio né e sempre quando eu tenho tempo eu tô colocando aqui no meu canal no YouTube e eu agradeço a todos vocês aí que custe aí as minhas músicas aí no meu canal beleza obrigado a todos meus vídeos né que sempre eu tô colocando aí no canal e eu agradeço a todos vocês aí que estão curtindo aí que estão curtindo aí meu vídeo beleza vamos lá eu não tive infância nem conheci meus pais eu não tenho carinho eu não vivo em paz eu sou o filho eu tenho perdido não nego isso pra ninguém eu já tive um grande amor eu perdi também por que será meu Deus eu não tenho sorte vou vivendo a vida até chegar a morte por que será meu Deus eu não tenho sorte vou vivendo a vida até chegar a morte eu não tive infância nem conheci meus pais eu não tenho carinho eu não tenho carinho eu não vivo em paz eu sou o filho perdido não nego isso pra ninguém eu já tive um grande amor eu perdi também por que será meu Deus eu não tenho sorte vou vivendo a vida até chegar a morte por que será meu Deus eu não tenho sorte vou vivendo a vida até chegar a morte eu não tenho carinho 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 Obrigado.